Com vocês as composições da família Leão A mãe, Fátima Leão Os filhos, Valéria Leão E Vinícius Leão E o pai, Felipe Falcão Roda a vinheta aí Essa família aqui é sacanagem em relação a composição Pelo amor de Deus, rapaz Eu duvido que você não vai gostar Roda a vinheta Vida vazia Saudades A outra é o Maneto Bom Eu sou o Melhor Bento Você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, esse quadro maravilhoso Eu sei que vocês gostam bastante Deixa o dedo no like E eu já deveria fazer com essas pessoas aqui Este vídeo há muito tempo Porque eles estão cravados na história Da música sertaneja A Família Leão Eu não sabia que era tanta música de sucesso Depois que eu vi a relação que a Valéria me mandou Inclusive um abraço pra Valéria Agradeço, ela me ajudou bastante a fazer este vídeo aqui E comenta aí qual é o próximo compositor Que você quer ver aqui neste quadro Pra começar, eu vou intercalar Primeiro eu vou começar Pela Fátima Uma música da Fátima Depois uma do Vinícius Depois uma do Felipe Depois uma da Valéria Eu vou intercalando Vou começar com a música É o Amor Do Bruno Marrone, rapaz Que é a música Dormir na Praça Que foi gravada em 2000, 2001 Ali É o sucesso do Bruno Marrone Composição Fátima Leão Rapaz, roda aí O engraçado dessa música é que o Bruno Marrone gravou em 94 Porém ela foi fazer sucesso sete anos depois O Bruno Marrone fez aquele DVD de sucesso Foi quando eles estouraram pro Brasil O engraçado é que a Fátima mostrou essa composição pra todo mundo da geração ali Estãozinho Chororó, Zezé de Camargo Luciano Todo mundo ali da geração E ninguém quis gravar Sorte do Bruno Marrone aí, né? Aí você pensa que só a mãe que compõe, rapaz Olha o que o Vinícius Leão escreveu A música A Ferro e Fogo do Zezé de Camargo Luciano A Ferro e Fogo não dá Pelo amor É sacanagem, roda aí O engraçado dessa família é que um compõe com o outro A Valéria compõe com a mãe O irmão compõe com o pai E vice-versa É muito bacana Agora em quarentena a família fica tudo reunido escrevendo junto Rapaz, só sucesso Meu Deus do céu Aí você pensa que o pai não compõe nada, né? Aí o pai vem com essa música aqui, ó Foi Deus Gravada por Edson Yudson Foi Deus que me entrega Meu Deus, acho que eu vou pegar uma cachaça aqui, ó Do Gustavo Lima e vou tomar uma nesse vídeo aqui Porque pelo amor de Deus, rapaz Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso Ah, rapaz, eu vou abrir uma brejinha aqui Não dá conta não Fazer um vídeo dele só moda Serra Malte, patrocina nóis Pô, só moda Do começo ao fim não tem como Já abre sua cerveja aí Que é só... Eu tenho certeza que você vai gostar Só moda não E você acha que a Valéria não compõe nada, rapaz? A Valéria compôs junto com o irmão Ferro e Fogo E a Valéria escreveu É o amor de Nayara Zevedo, rapaz R$50,00 é da Valéria Leão Voltamos pra mamãe Fátima Leão Na minha visão, ela é a mãe de todas essas mulherada aí do sertanejo aí, rapaz Ela escreveu Alô de Chitãozinho Chororó Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso Aí o filho, Vinícius Leão Ele escreveu também Que pescar Meu Deus, essa música na resenha é muito bom, velho É legal citar também que a família tem uma amizade muito grande com o Bruno Do Bruno Marrone Muitas músicas é de sucesso do Bruno E também o Bruno ajuda muitas vezes na composição com eles Inclusive se você não viu o vídeo das composições do Bruno Eu já fiz aí Deu mais de 40 mil acessos A galera gostou bastante Na minha infância, meu pai me chamava pra jogar bola, né? Ô pai, ô filho, vamos jogar bola Eu imagino na infância, a Valéria e o Felipe Ô filho, vamos escrever umas músicas aqui, rapaz É fora de cogitação, cara, isso Agora o Felipe também escreveu Ô, cara Eu vou até parar de falar porque vai ficar chato já, né? Ele escreveu Vida Vazia de Bruno Marrone Junto com o Bruno, ele escreveu essa moda aqui Roda aí A Valéria compôs um dos maiores sucessos aí Da carreira do Zenete Cristiano Que é a música Bebida na Ferida, rapaz Confere aí Dos grandes sucessos aí da carreira de Mato Grosso Matias, a música Memória Foi escrita pela Fátima Leão Confere aí O Vinícius, ele escreveu a música Deixa de Bruno Marrone O Felipe escreveu também esta música aqui Que é Amor de Carnaval, um dos grandes sucessos aí Do Bruno Marrone Qual que é o melhor? Não são músicas descartáveis como hoje em dia São músicas que vai ficar pra história da música sertaneja Então tem que tirar o chapéu mesmo, rapaz Se você tá gostando, deixa o dedo no like aqui Porque merece, rapaz Esses compositores merecem Fazem pela arte A Valéria compôs também Um dos grandes sucessos aí Do Felipe Araújo Amor da sua cama Muito boa essa moda, confere aí A Fátima escreveu a música A Fila Anda de Leonardo O Vinícius escreveu Por um gole a mais Por um gole a mais Foi nessa hora Toca até hoje Tá no repertório de todo mundo até hoje Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me via lhe sentar Aí o Felipe escreveu a música Agora vai Agora vai Eu não sou ruim pra lembrar Mas é essa música aí Agora vai A Valéria escreveu também a música Cadeira de Aço Dos Eletro Cristiano Sentado Sentado Numa cadeira de raci Muito boa essa música Agora vai ser pra fechar com chave de ouro Uma de cada um, tá bom? E aí, você tá gostando, rapaz, dessa família? Tranque a porta e me beijo Essa música mesmo Chico Rei Paraná Bão demais Saudade Chico Rei Paraná, hein, velho Gostava demais Nossa Aí o Vinícius Você acha que só tem moda antiga Tem as novas também, rapaz O grande sucesso da carreira de George, Henrique e Rodrigo Eu adoro essa música De copo em copo Roda aí Ele escreveu essa música Com a Fátima Leão Com a Valéria Leão E o Astro também Juan Soares, rapaz Muito bom Sensacional Tô por aí Pra quem sorriu Rio Nego e Solimões, rapaz Dupla boa demais Que eu gosto Absurdamente Quem escreveu essa música Foi o Felipe Junto com a Valéria Roda aí Eu morro de amor por ela E ela nem Ai, bebê Você acha que o Gustavo Lima Também não ia aparecer neste vídeo? O Gustavo Lima aparece Em todos os vídeos desse canal E também a Valéria escreveu A música Quem trai e levou Para dar mais essa vida Muito boa essa música Roda aí Quem trai e levou Desde que o mundo é mundo E se é regra Vem na mesma mulher Tá dobrado a boca E aí, galera Tem que respeitar ou não Esta família Família Leão Pelo amor de Deus A Fátima e o Felipe Tem os dois herdeiros A Valéria E o Vinicius Inclusive o Vinicius Ele é produtor musical Pra quem não sabe Muito bacana Ele continua, acredito Escrevendo Mas é agora Você acompanha ali no Instagram dele Tem muita coisa De produção própria Isso é muito bacana Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Fiz aqui de coração Valéria, Fátima Todo mundo merece Ter um vídeo Exaltando aí As composições delas Porque é difícil Você entrar no YouTube E jogar lá Composições de Valéria Leão De Fátima Leão Você não acha Você acha entrevistas Você não acha um vídeo Compilado Só com composições Então foi isso que eu quis Fazer aqui pra vocês E fique de quarentena Assistindo TV Meu Sertanejo Que tem vídeo Todo dia, rapaz Coloca aí nos comentários Se você quer um vídeo Específico Curiosidade e tudo mais A gente tá tentando Deixar as polêmicas Um pouquinho de lado Focar mais pra curiosidade Pro entretenimento Pra vocês, beleza? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Segue a gente lá No Instagram, rapaz Ó, tamo junto Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Eu acho que eu nunca mais Não vou fazer um vídeo De composição Só com sucesso Igual eu fiz esse aqui Merece o último gole Merece o último gole E aí E aí E aí E aí E aí